Eu acho que não vai, hein? Não vai, não. Eu vou olhar aqui. Não, não, não. Não, isso é tranquilo. Não vai, não. Olha o lugar. Vem embora, vem embora, vem embora. Ai, ai, vamos continuar ainda. Ai, José, vou te falar. Complicado, hein? É que cada motorista é um jeito. Eu falei, vamos parar para perguntar. Mas ele não. O tablet com o aplicativo. Então é complicado. Agora vamos voltar tudo de ré. Vou descer de ré ali. Ainda bem que nós estamos em Portugal, hein? Hã? Ainda bem que nós estamos em Portugal. Ainda bem que nós estamos em Portugal. É isso aí. Vai endireitando aí. Assim que é bonito. Bonito de ver. Vamos descer pra caracas. É lá naquele armazém lá. É ali, ó. Está só numa rua. Vem embora. Sofre, sofre. Mas é tranquilo. Portanto que o sol está bonito. A paisagem está linda. Tem que tirar uma foto. Ai, glória, glória. Então é assim. É assim mesmo que acontece. Voltamos a pé. Todo esse pedaço. Não dá pra meter na terra aqui. Que depois não tem. Está com 27 toneladas. Depois não tem. Não tem força. E não tem lugar. Aqui está a lenha. Aqui está a lenha. Aqui está o caminhão. Volta de ré. Disparado. E vamos que vamos. Aqui é tranquilo. Mais duas curvas. Mais 15 quilômetros. E estamos lá. E eu estou de carona, né? Esse não é o meu caminhão. Meu caminhão abandonei lá na Espanha. Na divisa da Espanha. Com Portugal. E Portugal. Com a França, né? Irum. E Nicarona. E mais nada. E vamos que vamos. E daí eu vou a pé, né? Tem que andar tudo isso. O que eu gosto é isso aqui, ó. Portugal das antigas. Né?